E aí, mons queridos, tudo bem com vocês? O que você tá fazendo, Madreze? No seu vídeo O que você tá fazendo no meu vídeo, Patife? Não sei, não sei, eu... Faz uma carinha bonita aí, faz uma carinha bonita aí Fique alerta, seu drone... Fiz de novo, tá bom Fiz de novo, tá bom É só pra galera do meu vídeo ver, porque esse vídeo vai ser mesmo Você vai mandar essa parte aí Hã? Tô prevendo o futuro aqui Preveu, prevêu, prevêu, mandou o famoso Tô prevendo que agora eu vou ter que matar 15 malucos Mãe Drizzy na... Ah, Demole Porra, fui marcar ela e esqueci que eu Todo mundo ganha ponta agora Ô, para de bate aí, mané, tá estragando o vídeo do Drizzy Tá atrapalhando o vídeo do Drizzy aí, mano Ô, ô, eles não fizeram Elite pra nenhum Nenhum boneco de... Elite? Que chama? É, a skin diferenciadora, né? Não fizeram pra nenhum boneco de Delice não, né? Cara, pior que... não sei Eu peguei a primeira kill aqui, mano Ah, mano O cara tá entregando pra tu aí Tô, mano 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 La, nem foderam que eu fui aguentado E solidão pra quem? Vocês acharam uma bomba Caralho, vai morrer todo mundo, viado Ai, mais uma desgraçada que ficou um de vida, velho Vai se fuder, mano Buddy Era um de vida mesmo, que eu resolvi isso no peito dela Quem gritou, ta comigo Não vai reconhecer a voz não Pode ser isso Deve ser o Thatcher Mas não ta com ele lá dentro não Ta ai fora Nice, bro Fazer o que, né Não, vou meter sem colocar agora, mano Boa, vai Acabado Nossa, eu to muito ruim, mano Pined Eu vou até de dock pra dar aquele Né Aquela marotades Aquela Ta muito parecido, ele Vem pra cá, vem Fica aqui quietinho Vem aqui aparecendo o vídeo do Tio Drizzy Vem Vem cá Vem, pode chamar que ela vem De Rony é tio de mil e cem Ih, Tatiana Dock, Lorde Oh my Oh my Oh my Oh my Lord Tadinha que a Lorde não, velho Deve ficar lá no pedestal Sozinho abandonado Oh my Puta Alguém precisava ter bombinha pra explodir essa parada aqui, mano Oxi, tem drone na sala aqui, mano Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Ih, aí troletes Caraca, aí troletes very hard, Drizzy Tem drone na... tem drone no... No objetivo, mano Aí fudeu, hein? Fudeu muito, porque... Ah, mano, eu tenho errado Nossa, iria em W Será? Será? Nova gravação Nova gravação Deu ruim? Para, mano Eu tô tomando umas balas de uns alguns que eu não vejo, velho Olha isso, mano Eu não sei mais enxergar no jogo, velho Ah, nem fudendo Ah, nem fudendo Ah, até tinha canha pra arrumar, mano Não é? Mandou bem Alguém me salva, pelo amor de Deus Alguém me salva, tenha humildade Alguém me salva, me levanta, me dão cor Aqui, pelo amor de Deus, não deixa eu me ferrar Help! Os caras não vão me levantar, mano Vai, Legend Vai, Legend Vai, Legend Herói Legend Me salva, garoto Boa, garoto Tem na recepção, Potif Atrás do balcão na recepção Ó, tá chegando aí Na recepção Na recepção Aí, um pouco mais difícil, velho Tem mais? Acho que ele vai até lá Alguém caiu no Legion aí Eu não faço ideia da onde ele tava Puta que... Nossa, caralho Nossa, o áudio me bugou muito, mano Porque eu tava deitado, veio de... Olha! Ai, meu Deus, ele me... Nossa! Eu fui muito driblades Caraca, eu fui muito driblades, mano O que aconteceu aí, mano? A gente tava gravando um Rainbowzinho Aí, o maluco pisou no negócio Deu um bear Ele falou assim... Ouch! Aí, eu levantei a mirada E ele se escondeu atrás do balcão E eu morri Vai, 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 ruxa, ruxa, ruxa Não! Edris, esse round aí Deu, 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 deu bad, hein? Ah, mas... Eu só queria ganhar uma... Uma vez o campeonato mundial De viz de Rainbow Six Ah, difícil É, mas eu entendo O competitivo ali... Mas os caras ficam... Por que que não tem vídeo no teu canal Faz uns dois meses, quase? Eu não ganho um vídeo, velho Quando a gente não tá gravando Você fica lá, metendo... É, mas sexta-feira isso aí Sexta-feira isso aí Vai tá... Mano, o body tá puto Que eu tô gravando vídeo Não tô dando moral pra ele Eu tô vendo daqui Ele tá pegando a caminha dele E ele tá, tipo, chacoalhando ela Tipo, mexendo pela... Olha... Ele empurrou a caminha Em cima da ave Eu comprei... Iubi, porque eu comprei um tapete Sabe o que é esse tapete de pelo? Sei Eu comprei pra ele, né? Pra deixar lá no quarto Porque ele... O desgraçado não dorme em cima da cama, mano Uhum O filho da puta fica dormindo no chão Mas ele tá, sei lá, dois graus E ele tá deitado no chão de lado Aí eu comprei o tapete pra ele Primeiro dia ele fez um rombo Na pôr do tapete Minha, é sério? Primeiro dia, mano Ele fica irritado, velho Ele sai... Ele sai pegando os panos Tem que ver, tipo Se ele pega um pano... Tem um pano de prato condurado na... Na cadeira, algum bagulho Ele parece um rottweiler com os panos, mano Ele pega uma coisa no tapete Pega ele ficar balançando a cabeça com tudo Sim Não, aí... Ele parece com um pôr É, mano... Ele vai pedir umas pôr Se ele... 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 Aí ele fica, tipo, andando Latinha, fazendo... E ele dá um mortal, assim Sim, sim Pulando Aqui no centro Tem um monte de bar aqui Que tá vendendo suas porra Então, como a gente comprou um Paz all bunny aqui, mano Hoje a gente... A gente colocou Ele ficou maluco, velho Ficou maluco Ele latia E ele não se aproximava do bicho É muito engraçado, mano Você encontrou uma bomba Vá até lá e desatira Depois você compa pro Bill Viu o que ele vai fazer? Bom, talvez ele engula em uma só, mas... Ele vai... Então... Ele vai ficar com medo, mas... Na hora que deixar ele sozinho com o cachorro Ele vai engolir o cachorro Foda-se Revaldo os navegadores Abrindo o caminho Recarregando Dries, eu acho que tem alguém deitado atrás do balcão, mano Não tô vendo isso agora Tem não Não? Dá cobre aí que eu vou quebrar a aranha Mas tem banheiro Tem banheiro Nem fudendo que eu... Coloquei uma torre Eiffel no meu caminho Olha... Olha a porta lá do fundo Olha a porta lá do fundo Tem um lá, tem um lá, tem um lá Não dá pra avançar, não Tem um lá e eu não tô conseguindo pegar ele Puta, tô sendo editado aonde, velho Tem câmera, mano Tá ninguém, velho, aqui Ah, tinha três do balcão Mano... Uh, câmera do caralho Ah, velho Não acredito, velho Vai tomar, ele nem viu, é de cima que eu tomei Ai, ai, vai tomar Nossa, nossa É daí É que desse ângulo aí não tem como ver, hein Ali é a parede Tomou de baixo Equipe aliada morta em combate É a regra do... Olhou pra um lado e tomou do outro, né, pessoal? Tomou do outro, né, pessoal? Tomou, morreu com tiro no joelho e com uma arma enfiada na cara Uma morte triste Provavelmente pense que é melhor agora Agora, melhor agora Vamos ganhar, Trezinho? Preciso depender de mim essa partida aí, filho Ah, que ódio Eu buguei muito com aquele cara Às três vezes eu morri sem trocar tiro Aí é Tite Aí é Tite Aí é Tite Morri no spot ali Na outra eu morri em Marutane Agora eu morri pro cara atrás do balcão Senão que eu tinha acabado de dronar A gente tinha ninguém atrás do balcão Mas eu morri pra ter marquão É tipo Não sei se eu достиgo Foda incl texted Falca Mas En kaputa Ah Seu ights Exemplar Ah, nem fudendo, velho, que eu vou te perder esse drone Esse aqui eu não ia aceitar perder não Agora que Nine vai tomar uma na casa, fica vendo Perfistado, beleza, fudeu Tinha um drone me marca ali, beleza Tinha um drone me marca aqui Tinha um drone me marca aqui Tinha um drone me marca aqui Subiu na teta aqui Caiu aqui perto de mim Eu tô pegando alguém mas não tá bipando, tá muito longe, mas é alguém aqui pro Eu tô pro N Falando só os pontos Vou deitar e dar uma olhada nas câmeras Todo mundo fora do prédio ainda Tô aqui, tô aqui Ah, mano Na hora que eu fui virar, velho, por que que eu virei? O cara me chamou e eu virei ou eu virei de imbecil mesmo? O cara falou, toque, toque É, e eu não sei se eu vi, é só que eu não quero nem acusar o cara porque eu tenho a impressão de que eu virei antes dele chamar Risca também епedo Doque, toque Doque é de pussy Não sei o que fazer O cara está muito melhor Vou com uma mirinha pra frente Vou com uma mirinha pro lado Vou pegar um cuscinho e enfia na bunda dele Pussy, pussy, pussy... Pussy, pussy, não tô querendo didn't não venda oTeam Felipe Neto, hein? Graças a Deus, né? Tinha nada pior pra ver no meu dia, não. Tá uma merda, vou terminar de foder ele Meu wizard Ainda bem que desse meme eu consegui fugir categoricamente Eu não vi nem sinal desse peru na minha timeline Mano, vocês ficaram sabendo da novidade aí? É lógico, virou trending topics a piroca do Felipe Neto, mano Tem alguma chance dele se fuder? Por que? Ele é a vítima, ele é a vítima Não, mas eu acho que tem alguma chance dele se fuder com algumas marcas, né? Porque ele faz conteúdo pra criança, lógico, as marcas de criança são propondo ele Talvez depois disso aí Eu vou te falar que, apesar de não carregar uma empatia pelo menino Felipe Nenhum dos dois, inclusive Eu fiquei com um pouco de dó, mano Mal merda essa exposição do caralho Pode nem filmar a piroquinha mais Não é recomendável filmar a piroca, isso não é mesmo não Tá certo De onde você tomou? De onde você tomou? De onde você tomou? De onde você tomou? Ó, tem dois na parte de baixo da escada Caracol Tá Um pode ter ido pra escada quadrada aí Por baixo Filho da puta Filho da puta Filho da puta Tomei nem vida aonde Eu não queria perder Eu queria ganhar Vai Boa Ai, maluco, botou a cabeça na mira dele Nossa, o body tá insuportando de chato Enfim, ele não aproveita pro dia de descarga, mano Já vi esse co-bilbo, deu certo Pô, é que se eu mandar isso, o body vai embora, mano Foi mal, Ibama Não fiz isso não, é tudo brinco Amo meu cachorro Dou biofresh pra ele De cordeiro Olha aí, tem até sabor De cordeiro, mano, porque a boa de frango dá alergia no desgraçado Sério Mano, a gente ganhou essa partida Muito fudendo Aquela alergia que ele tinha na pele lá, ficava dando nele Era por causa da ração de frango Caralho, aí Eu também tenho alergia de frango Eu nunca comi cordeiro na minha vida E o meu cachorro come ração de cordeiro Eu como cordeiro, adoro Obrigado Obrigado